Tem vários benefícios no que diz respeito à prevenção de doenças, tem muitos benefícios emocionais, sobretudo se essa mulher quer amamentar e quando ela quer amamentar ela não consegue, isso é muito frustrante, em geral isso gera uma questão emocional que depois precisa em algum momento ser resolvida e em contrapartida, quando ela quer amamentar e consegue ela se sente muito poderosa, então isso faz com que a maternidade dela de uma forma geral seja muito mais segura, porque a mulher se sente mais segura, ela sente que ela é capaz de fazer aquilo, então ela é capaz de fazer muitas outras coisas. E tem realmente os benefícios que a gente já falou das doenças e da prevenção, sobretudo de doenças, de obesidade, por exemplo, para o bebê, de possibilidade de obesidade infantil, obesidade na fase adulta, prevenção de várias doenças como diabetes e outras doenças e para a mulher também. Em geral, o bebê que é amamentado é o bebê que fica menos doente, é claro que isso não é uma regra, porque o bebê está exposto ao mundo e coisas acontecem, mas em geral é o bebê que fica muito menos doente, sobretudo nesse início de vida. A CIDADE NO BRASIL